Felizmente, a vacinação fez com que nós conseguíssemos estar voltando à normalidade, mas isso significa que nós precisamos reforçar todas as atividades imunizatórias. As unidades que nós estamos instalando, itinerantes em parceria com o Fé Comércio, procurem um desses locais, completem o esquema de vacinação, se protejam. Hoje estamos lançando mais um produto que vem justamente para mitigar os problemas causados pela pandemia. O sistema vem fazendo a sua parte, vem colaborando e isso é mais uma ação. Não custa nada, é só levantar e vir fazer, para virem tomar a vegetalina, é importante, menor a nossa idade.